Música Em plena Alemanha, quando ouviu os soldados cantando esta música, a dona Charlotte tinha uma certeza Heide Marie, o canto de amor de 1939, daria o nome a sua filha Mais de sete décadas depois, o que era esperança e encanto, virou companhia Heide Marie, vem vir den Wein proviren Música Prestes a completar 100 anos, dona Charlotte é uma sobrevivente, e não só pela idade Ela nasceu na antiga Prússia em 1917 Em 1925, os pais decidiram se mudar para o Brasil, assim como outros milhares de conterrâneos Mas, como a vida aqui também não era fácil Em 1939, o pai decidiu mandar a esposa e os filhos de volta para a Alemanha Que começava a se recuperar Mal imaginava ele que estava prestes a explodir a Segunda Guerra Mundial Na verdade, falaram para o meu avô, aqui no Brasil, que ia sair da Segunda Guerra, mas ele não acreditou A saída encontrada foi inscrever Charlotte, na época com 22 anos, na Cruz Vermelha E lá ela começou distribuindo café e sopa nos trens E daí os soldados não desembarcavam, ficavam no trem E o café da manhã, o almoço, era um pote, uma caneca dessa Que é essa caneca aqui que ela trouxe junto Eles tinham que dormir durante a guerra, assim, quando ela... Eles tinham que dormir de agasalho Eles não podiam dormir de pijama E sempre que a necessaire pronta, que se viesse algum aviso, eles tinham que abandonar o local que eles estavam Sabe, já prontinho para sair correndo A Segunda Guerra Mundial começou em 1939 E é considerada a maior catástrofe provocada pelo homem na história moderna Envolveu 72 nações e foi travada em todos os continentes de forma direta ou indireta Os números impressionam Foram mais de 50 milhões de mortos 28 milhões de mutilados Em uma guerra que envolveu cerca de 100 milhões de soldados A Alemanha estava no centro De certa forma, todos os países passaram pela crise de 29 Internamente, Adolf Hitler tinha conseguido reerguer o país Só que esta recuperação estava associada às ideologias nazistas Ele preparava o exército para dominar o mundo Neste contexto, estava a eliminação dos judeus Se por um lado parte das tropas invadia outros territórios Ao mesmo tempo, outra parte estava dedicada a capturar e matar Campos de concentração foram construídos em diversos países É o caso de Auschwitz e o complexo Birkenau, na Polônia Trabalhar em terras germânicas nesta época, mesmo dentro da Cruz Vermelha, era complicado Esta foto mostra o enterro de uma colega de trabalho Ela trocou de turno com uma enfermeira Ela saiu, a outra enfermeira entrou em questão de minutos Veio estilhaços de uma bomba e matou essa enfermeira, essa amiga dela Charlotte diz que viu Hitler em uma de suas aparições públicas A segunda guerra terminou em 1945 com a tomada de Berlim pelos aliados e a morte de Hitler Charlotte morou mais um tempo na Alemanha, onde conheceu o marido Eles vieram juntos para o Brasil e tiveram três filhos, entre eles a Heidmarie Hoje, aos 99 anos, a dona Charlotte vive aqui no recanto Luiz Bertoli, em Rio do Oeste As pernas já não ajudam mais, ela não consegue mais andar O ouvido também já não funciona como antes Mas a memória está mais viva do que nunca Na casa da filha em Rio do Sul estão as fotos Memórias de momentos felizes, de muitos amigos O broche da Cruz Vermelha com a suástica Os documentos oficiais Uma louça encontrada intacta entre os escombros da guerra Mas talvez nada seja tão precioso quanto este caderninho Um livro com mensagens escritas a ela pelos soldados Esta tem até uma edelvais, a flor da neve Dona Ilka é quem ajuda na leitura Habe Sonne im Herzen, ob es stürmt oder schneit Ob der Himmel voll Wolken, die Erde voll Leit Habe Sonne im Herzen, da komme was mag Dann leuchtet voll Licht dir der dunkelste Tag Wenn wir den Leit probieren, dann wünsch ich mir dann so Und der kommt von mir, eine die küsst wie du, eine Marie